Você não teria co-cone? Teria sim, e sair assim. Vocês vão ver. Na manhã seguinte, vieram acender seus manos e Thomas cochilava confortavelmente com aquele calorzinho. Oss... 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 Foi aí que Thomas lembrou. E esses dois medrosos pensou ele com uma risadinha. E eu vou mostrar pra eles. O maquinista disse que eu podia dar sem ele, então eu vou sair assim e depois parar. Oss... Isso vai dar o maior sus nos dois. Thomas estava se achando muito fudido, mas na verdade ele só estava conseguindo se mover porque alguém havia mexido em seus... Logo ele percebeu a bobagem que fizera. Ele bem que tentou fazer... Ele bem que tentou fazer... Mas sem sucesso. Ele tentou parar, mas não conseguiu. um Eu não Aiaiaiai A casa estremeceu, ouviu-se barulho de ursars quebrando Havia parede quebrada por toda parede Thomas tinha pegou um galho de caralho em sua viagem de balada e espiou para dentro da mocheta através da esposa do chefe da estação ele estava fudido ô filão da punta vai tomar um cu você matou meu marido não vai gente sa- 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 da ki mano sa- 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 da ki